Beleza, pessoal? E aí, galera, tudo bem? Olha só o que a gente tem aqui. Essa bancadinha, ela foi a primeira bancadinha do Rufinho, não é, Felipe? E agora tem até uma maior que até tem vídeo no canal. Isso mesmo. E, claro, ela vem sendo utilizada como suporte aqui para esse esmeril, que na verdade é uma lixadeira. Ficava nesse cantinho aqui. E agora está aqui, porque eu estou desmontando ela. Só que agora eu quero usar ela como uma bancadinha mesmo para colocarmos essa base de corte aqui, ó. Deixar ela fixa ali. Só que vamos desmontar esse esmeril, essa base aqui. Já até desparafusei ali, ó. Pode tirar. Isso. Reformar para utilizar essa gaveta. Fazer uma reforma legal. E vocês acompanham com a gente para vocês verem o resultado. E vamos ver se vai ficar legal, hein? E vamos ver se vai ficar legal, hein? Pessoal, eu virei a bancada aqui, ó. Para vocês verem como ela foi construída. Foi feita há mais de dois anos. Alguns retalhos de madeira. Os pés mesmo aqui, ó. Foi retirado de uma prancha de pinos. Aí ele ficou com cinco e meio por dois e meio. Aí alguns pedacinhos, alguns recortes. E madeira de pallet aqui no fundo e no tampo. Legal, né? E aí E aí E aí E aí Olha, galera, de estrutura, acho que é só essa parte que a gente vai mexer. Como retiramos os pés, vamos colocar rodízios, ó, a gente vai reforçar aqui o fundo dela para colocarmos esses belos rodízios. Galera, agora eu estou aplicando aqui um polistém, porque essa madeira já, as madeiras dessa bancadinha já sofreu bastante, já pegou umidade, até na chuva já ficou. Então, ela já está meio debilitada, já, mas reaproveitamento é essencial, né? E algo aqui para a oficina, então vai ajudar bastante, mas tem que estar bem reformadinha. E a ideia do vídeo é mostrar, né? Claro que a gente não pode simplesmente ir descartando e fazendo outro, porque não é assim que as coisas vão para frente. Está ficando legal. A gente só vai precisar fazer um tampo, se não me engano, 8 centímetros maior do comprimento. Aí vai ficar show de bola. A gente só vai precisar fazer um tampo, se não me engano, não me engano, não me engano. A gente só vai precisar fazer um tampo, se não me engano, não me engano. Aqui, galera, polistém, a gaveta funcionando, o tampo certinho. Gostou, filho? Gostei. Quer ela de volta? Quero. Se for ela desse jeito, eu quero. Já era, é minha agora. Legal. E agora, falta o selo de aprovada. É mesmo? Tchau. Então é isso galera, esperamos que tenham gostado e muito obrigado e até a próxima! E dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo! Valeu! Oi Luna! Tchau! Show de bola! Agora ela tem olhos, olhos rufos e rufinho Legal! Só lembrei que tem que estar assim Ah, porque elas tem que ficar no lugar plano Deixa eu ver Acho que não quero mais sair daqui Tchau! Tchau!